E na noite do último sábado, uma ação integrada entre a Polícia Judiciária Civil de Vila Bela e também a Delegacia de Fronteira, a Defron, fizeram mais uma grande apreensão de drogas no município. Depois de um trabalho de investigação por parte dos investigadores da Polícia Judiciária Civil em Vila Bela, eles conseguiram abordar dois veículos, inclusive um dos veículos fazia o serviço de batedor de estrada e no interior de um desses veículos foi encontrado também radiocomunicadores no qual esses traficantes estavam utilizando para se comunicar. Já no outro veículo, muita droga apreendida e depois desta mega ação integrada entre as forças de segurança, toda a entorpecente juntamente com os veículos foram encaminhados para a Defron no município de Cáceres. Na manhã desta segunda-feira, a nossa equipe conversou em entrevista coletiva com o doutor Luiz Camargo, delegado da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela, que falou desta ação integrada entre a Defron e a PJC do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. A ocorrência aconteceu por volta de 8 horas da noite, em Vila Bela da Santíssima Trindade, na MT-246, próxima região do frigorífico, e lá fizemos um comando estático e fizemos um monitoramento durante a semana inteira em equipes de revezamento com a Delegacia de Fronteiras de Cáceres, uma equipe de Cáceres e as nossas equipes de Vila Bela. Então, tiveram um revezamento constante desse monitoramento e montamos um comando estático com o intuito de realizar as abordagens dos veículos monitorados. Então, precisamos fazer um comando estático. Quando avistamos os veículos, eles empreenderam fuga, não negaram a ordem de parada e foi preciso fazer um acompanhamento tático. As equipes se dividiram e conseguiram realizar as abordagens. Na verdade, não conseguimos realizar as abordagens, porque eles fugiram da mata fechada, que ali é uma região de mata densa, fechada, uma área escura. Não conseguimos efetivamente prender os criminosos, mas conseguimos apreender dois veículos utilizados no batedor, um como batedor e outro como transporte de drogas. Dentre essas drogas foram apreendidas cerca de 120 quilos de pasta base de cocaína e 240 invólucros de material assemelhado à maconha do tipo skank, que é considerada a super maconha e a mais rentável em termos de valor agregado. Foram também apreendidos três rádios comunicadores, um HT e dois rádios bases e materiais utilizados no acondicionamento e embalagem para transporte e venda. Doutor, esses rádios comunicadores estavam sendo utilizados para troca de informações com esses traficantes? Positivo. Em tempo real, eles fazem um monitoramento, provavelmente para perceber como é que são as dinâmicas de policiamento ostensivo da polícia militar, da polícia civil. Infelizmente, o tráfico de drogas abrange uma rede de informações que é utilizado nessa logística de transporte e venda de torcedentes. Agora, essa droga, ela estava escondida ou estava simplesmente na carroceria, no interior do veículo ali? Positivo. Eles estavam literalmente acondicionados no interior do veículo sem preocupação em utilizar mocois, até porque a quantidade era expressiva. O cuidado que tiveram de velar ao ocultar a droga foi literalmente com o insulfilme dos veículos. O trabalho continua para tentar localizar esses suspeitos envolvidos? Sim. Preliminamente foi feita uma investigação preliminar. Agora vamos dar andamento às investigações de segmento e continuamente vão acontecer mais ações ou até mesmo operações policiais, decorrente das informações. Agora, doutor, todo o trabalho da polícia também conta com o apoio da comunidade, fazendo a denúncia e também nessa ação conjunta com a Defron, né? Eu queria até agradecer a oportunidade. A doutora Bruna mandou uma equipe da Delegacia de Fronteiras de Cáceres. É uma exíma, ela é muito colaborativa com as nossas demandas e a equipe deles também muito dedicada. Nossa equipe também muito dedicada. São policiais bem comprometidos, abnegados e vamos continuar aí enfrentando a criminalidade com profissionalismo e dedicação. Obrigada.